Cerca de 19 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos regionais no ano passado. Um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Hoje a aviação regional representa 8,8% do fluxo do ano de viajantes do país. Com o programa da aviação regional da Secretaria de Aviação, 270 aeroportos regionais têm previstos investimentos de mais de 7 bilhões para construção e reforma. Mais de 40 milhões de brasileiros vivem hoje a centenas de quilômetros do aeroporto mais próximo da região. O programa trabalha para encurtar essas distâncias, aproximando moradores e turistas dos aeroportos brasileiros. O objetivo é que 96% da população esteja a no máximo 100 quilômetros de um terminal aeroportuário.